Fala galera, beleza? Galera, mais um vídeo aqui para vocês, aqui é para trazer informações para vocês que estão querendo ir, tem um certo dinheiro, você está querendo comprar equipamentos na sua fazenda, você não está conseguindo ter dinheiro, então este vídeo aqui é para você, tá bom? Inscreva-se, deixa o seu like, vamos logo que terá os 600 inscritos e ir embora para o vídeo. Aqui, abrindo o aplicativo, seleciona aquela caixinha ali e clica em não, tá? Faz logo o primeiro processo. Clique no game que você quer, no caso o meu aqui, FS, e vai em menu de patch. Espera o APK ser criado, após o APK estar criado, vem aqui na quarta opção, tá? Inap e L, é alguma coisa lá, vai na quarta opção, clica ali naquela opção em cima, só essas duas, tá? A do melhor está clicada, só clica em cima e dá um ok lá, né? Clica naquele processo lá. Aqui galera, onde muitos cliquem em não, e aí acontece que você não vai conseguir fazer o que você está querendo, tá? Aqui você vai ter que clicar em sim, tá? Olha só, você precisa instalar um APK aqui, tá bom? Então, olha só, quer instalar este aplicativo, então você vai clicar para instalar. E você vai estar aguardando aí. Por este motivo, que muitos não estão conseguindo, porque você ignora ali e passa para frente. Quando você entra lá no seu game, ele não vai estar funcionando, tá bom? Então, vocês esperam ser instalado, após a instalação, ou seja, o serviço testado, funcionamento correto, ok, dá um ok aí. E espera fazer todo o processo de carregamento, tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho, não esqueça de se inscrever, só relembrando, tá? Deixa o seu like e vamos botar o canal para crescer, tá? Conto com vocês. Vai seguindo os passos aí, onde estou clicando certinho, que vai dar certo, tá bom? Vai dar certo sim. Vamos aqui. Vou estar deixando aí na descrição o link, tá? Deste aplicativo aqui para vocês, tá bom? Naturalmente vai pedir uma permissão, vocês cliquem em ok para permitir, tá? O celular não vai querer, aí nisso, talvez, né? O Google tem que pedir permissão lá, você dá um ok sim para pedir permissão para instalar. Aí, às vezes, vai falar, ah, é uma APK nocivo. Não, você pode dar ok, porque é a proteção do próprio celular mesmo, tá? Após você fazer a sua, é... Após você ter instalado e pegar o tanto de dinheiro que você quiser no seu game, você pode estar desinstalando, aqui no meu caso é o RFS20, tá bom? Você pode estar desinstalando e toca a sua carreira já com o dinheiro que você tem, com os equipamentos que eu já tenho, tá? Aqui estou só aguardando aqui um pouquinho, aguardando mais um pouco e já já está pronto aqui, né? Vamos aguardar aqui. Vai desculpando o barulho aí, né? Que é passando, porque, né? Às vezes a gente está bem gravando e tem um certo barulho, tá? É... Na verdade, galera, às vezes a gente tem que prestar bastante atenção em alguns detalhes que a gente consegue, né? Então vamos aqui, vamos, vamos... Isso aqui demora um pouquinho mesmo, viu? Isso é normal. Demora um pouquinho. Vou já mostrar para vocês que já já vai estar funcionando. Vamos lá. Beleza. Olha só, vai aparecer dessa maneira aqui, ó. Sucesso, sucesso e falha, falha, né? Então, ok, não tem problema não, tá bom? Então, você não vai em ok nem procurar, você vai para arquivo, tá? E para arquivo, depois de ir para arquivo, você vai clicar em desinstalar e instalar, viu? Vocês fazendo isso, você vai clicar em sim. Aí, ó, quer desinstalar esse app? Ok. Beleza. Já, tá? Muitos vão lá, ok, e vai para o jogo que não vai dar certo. Então você vai ir para arquivo, desinstalar e instalar. Por quê? Vai estar instalando a nova versão aí, tá? Para vocês, olha só. Quer instalar esse app? Sim, você quer instalar. Já desinstalou, você quer instalar. Então, vamos instalar aqui. Agora é só aguardar para instalar e já vamos aqui entrar no jogo aqui, tá? Se quer normal, também demora um pouquinho para fazer essa instalação aqui. Eu não vou entrar aqui diretamente por aqui. Você pode estar, após esse processo aqui, depois de instalar, você pode fechar o seu app, você pode sair dele, tá? E vai lá no jogo, tá bom? Você pode sair diretão aqui lá para o jogo, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou fazer isso aqui agora e vai funcionar. Certo? Então vamos aguardar aqui instalando, instalando. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto dá certo. Aí aqui, ó. Certo? Só concluir, fechar o aplicativo e sair, bora para o jogo, tá bom? Fechou lá, aplicativo, tá bom? Clica em concluir. Nem precisa entrar no jogo por lá, não. Se quiser também não tem problema, não. Mas eu não entrei para ter certeza, né? Que vai dar certo. Aí aqui, ó. É entrar no jogo, tá bom? Então vamos aguardar aqui assim que entrar no jogo e já já eu voltei com vocês. Ah, galera. Se o processo estiver funcionando de boa, vai aparecer aqui e ali, ó. Entendeu? Vocês dizem o quê? Tipo lá, novo jogo, entendeu? Não vai ter nenhum progresso pronto, não. Vai começar do zero, tá? Se começar do zero, porque tá funcionando, certo? Aí a gente vai ter certeza mesmo da que a gente entrar no jogo aqui, tá? Vamos aguardar aqui. Já já a gente chega de novo. E aí, galera. Beleza? Vocês viram que eu fui ali em configuração, tá? Foi olhei lá. Não precisa fazer aquilo. Às vezes você pode olhar. Ah, será que ele foi em configuração? Tem algum mais segredo? Não tem mais segredo nenhum. Só fui lá só pra mexer nos gráficos com uma coisinha lá. Mas não tem nada mais não, tá? Estou mostrando o jogo aqui pra vocês. E como que vocês vão fazer agora? Vamos na loja? A gente vai lá na loja, tá? Vou já aqui na loja com vocês. A gente vai na loja. E moedas. E olha só como é que está mostrando aí moedas, tá bom? Será que vai funcionar? Bora ver se vai funcionar agora. Olha lá. O zero, noventa e um, zero, ponto e cinco, zero, trinta e set. Então você vai clicar e selecionar o que você vai querer. E vai colocar em comprar, tá? Aí vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Após aparecer essa mensagem, aí a pessoa fala ali. Você fala, mas o que foi que a pessoa fala? Não, é porque eu fiz outro negócio aqui, nada a ver, tá? Aparecer essa mensagem, você pode clicar em sim, tá? Clique em sim que vai dar certo. Olha, ó. Clique em sim aí, ó. Tá completo. Ok. E vamos lá dar uma olhada. Ver se vai dar certo, olha lá. O dinheirinho. Olha lá em cima o dinheiro. Beleza. Vocês viram o dinheiro. Vamos na loja de comprar os veículos agora que nós queremos. Então vamos comprar. Agora eu vou estar comprando. Vocês vão estar vendo eu comprando. E vou gastar o dinheiro. E depois eu vou estar fazendo novamente para ter certeza que funciona, tá? Olha só. Beleza. Comprando os veículos. E já vou ficando por aqui. E o mais vocês terminam de assistir aí, tá bom? E vocês viram que funciona. Então, deixa aquele like aí, tá? Vocês conseguindo, tá? Assiste o vídeo e deixa aquele like aí para ajudar, beleza? Eu conto aí com o apoio de vocês, tá bom? Fui. E aí 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 Obrigado.